Olá a todos, eu sou o Rodrigo Digital e bem-vindos ao Debate Decentralizado. Essa é uma iniciativa do canal Dash Dinheiro Digital, juntamente com o Rossello Lopes, o fundador da antiga CoinBR, agora a Stratum e também da plataforma Stratum Blue. O objetivo principal desse programa é trazer as principais personalidades de criptomoedas do Brasil e do mundo para uma conversa amigável sobre essa revolução que está acontecendo agora. Deixe também nos comentários qual tipo de tema você gostaria de estar assistindo aqui no Debate Decentralizado e não se esqueça de curtir e compartilhar nossos vídeos. Mais uma vez, bem-vindo ao Debate Decentralizado. É isso aí, galera, no Debate Decentralizado de hoje, na nossa tela de seis cabeças profissionais na área de trade. Como você pode fazer trade com criptomoedas ou qual é a melhor opção? Fazer um hold, comprar e deixar na carteira lá guardadinho e esperar a valorização com o tempo. Na nossa tela nós temos aqui hoje o Lalo Traj, ele que é da Escola Cripto. Temos também o André Cardoso, o fundador do site de notícias Web Bitcoin. Temos o Diego Nunes, da Global Money Trade, mesa de OTC. Temos o João Paulo, fundador da Nox Bitcoin. E temos também o Rosseiro Lopes, fundador do grupo Stratum. Vamos começar então, pessoal, com a pergunta. O que é melhor? Você fazer trade, passar aquele sufoco, aquele aperto no estômago, tentar bater supercomputadores fazendo high-frequency trade ou comprar ali as criptomoedas e deixar guardadinha na carteira e daqui a cinco anos você lembra que tem elas e vai ver o preço. Vamos começar com o Diego Nunes, da Global Money Trade. Pô, achei a pergunta meio tendenciosa aí, né? Mas, bom, primeiro obrigado aí pelo convite. É um prazer falar com esse pessoal todo. Conheço todo mundo, pelo menos de internet aí. Todo mundo muito capaz no mundo do trading aqui do Brasil. A minha opinião, assim, eu acho que depende muito de quanto tempo você tem para dedicar a cada coisa, qual é a sua expectativa de tempo até você precisar liquidar isso, se você tem um prazo ou não. Eu acho que, em geral, se você não é um profissional da área, se você não tem muito tempo, o hold, sem dúvida, é uma opção bacana. Mas, até para quem faz hold, eu acho que vale ter um pouquinho de inteligência na hora de comprar, fazer um dollar cost average, aquela média de preço de compra. Então, fazer várias compras divididas ao longo de um determinado período. É uma estratégia bacana. Dar uma olhadinha mínima no mercado para tentar achar um bom preço de entrada, para fazer um hold legal também, que o seu preço médio de entrada é muito importante na hora que você vai fazer a venda. A não ser que você seja um cara realmente profissional da área, que se dedica a isso, porque é um mercado muito volátil, as coisas acontecem em minutos, às vezes. O hold é uma estratégia muito boa. Para quem já é mais profissional, para quem tem mais experiência no mercado, aí sim é interessante você, pelo menos, ter uma parte da sua posição em trade, estar sempre acompanhando, comprando e vendendo. Tem muita opção hoje em dia de derivativo, alavancagem. Então, tem muita opção bacana para aumentar um pouquinho os lucros em relação a só uma posição puramente de hold. Mas isso para quem realmente tem mais tempo para se dedicar. Para o público comum, a minha opinião é sempre hold. Eu recomendo a todo mundo que não é profissional, comprar e holdar mesmo. André Cardoso, do site de notícias WeBitcoin. Opa, Rodrigo, obrigado pelo convite. Um prazer estar falando com todos vocês juntos aqui, galera boa aí. E, cara, não dá nem para falar contra o hold, né? Não tem como falar contra o hold. A moeda, inclusive hoje, faz 11 anos aí o Bitcoin, 31 de outubro. Ontem, ontem. Foi ontem, foi ontem, perdão. 11 anos aí o Bitcoin. E, cara, vai de centavos para 9 mil dólares, 10 mil dólares. Como é que pode? Então, assim, é difícil falar contra o hold. E tem uma outra questão também. Aqui, a maioria de nós, aqui, nós operamos na BitMEX. A BitMEX, você está posicionada em Bitcoin. Então, teoricamente, você também é um holder. Só que você está aumentando a posição em Bitcoin. Está fazendo trade, tentando aumentar essa posição. Vira e mexe, você liquida para você pegar um lucro, né? Mas, liquida que eu digo, né? Perder não, tá, gente? Liquida, você realiza, na verdade, para pegar um lucro. Mas, contra o holder, não tem como você advogar. Porque, na verdade, inclusive agora que a gente está no momento pré-ralvo, vai ser em maio do ano que vem aí. E a expectativa é que essa moeda, pelo menos até 2021, ela aumente bastante de valor. Então, holder, como o Diego falou, para a pessoa que está começando agora no mercado, para os mais negros. E o trade, para a gente aumentar a posição em Bitcoin, que também não deixa de ser novo. Lalo Trage, da escola Cripto. Tudo bem, galera? Obrigado, Rodrigo. É, eu concordo com o pessoal aí, com o André e com o Diego. Eu acho que, para quem não tem conhecimento, né? E nem tempo para dedicar, o hold é a melhor solução. E até eu sou hold, mas faço um pouquinho de trade também da minha banca. Mas a maior parte é hold mesmo. Então, eu aconselho quem está começando, primeiramente, decidir o mindset dele, se ele vai pensar em dólar ou em Bitcoin, né? Esse é um erro que muita gente que entra, faz, fica meio perdido. Ah, porque o Bitcoin subiu, mas eu perdi dinheiro e fiz mais Bitcoin, mas ele caiu. Então, o cara fica naquela neurose, né? Então, o meu conselho inicial é a galera pensar ou em Bitcoin ou em dólar, né? Fazer mais Bitcoin ou fazer mais dólar. João Paulo, fundador da Nox Bitcoin. Olá a todos, tá? Acho que eu concordo com todas as opiniões anteriores. Holding, sem dúvida, tá? A hold é crucial se o Bitcoin der certo. E por der certo significa virar reserva de valor, estar em balanço patrimonial de bancos centrais, talvez daqui a 10, 15, 20 anos. O Bitcoin vai bater 200, 300, 400, 500 mil dólares. E é muito mais razoável para o investidor que não tem tempo, que não vai conhecer profundamente detalhes de mercado. simplesmente comprar o Bitcoin, entender a tese e ficar sempre rebalanceando o portfólio dele. Então, se o Bitcoin corresponde 10, 15, 20% do patrimônio dele com alta, faz sentido ele de vender um pouco de Bitcoin e manter o patrimônio sempre equalizado, tá? É o mais razoável para o investidor típico. Se você é um profissional da área, se você entende, se você está disposto a viver disso, trading pode ser uma opção, mas sempre buscando por assimetria, entendeu? Querer adivinhar preço ou adivinhar se o Bitcoin vai subir, semana que vem ou vai cair. É loteria, assim, não funciona. E assim, se você ganhar dinheiro é porque tomou risco, não tem mágica. Então, assim, holding, sem dúvida, exceto em casos específicos, para pessoas que vivem de trading, são profissionais da área, sabem o que estão fazendo. Trading parece que é fácil, é só apertar um botão e tomar risco, mas não é. É complexo, é difícil e tem risco de perda de dinheiro, né? A Rossello Lopes, do Grupo Stratum. Bom, obrigado, boa noite a todos. Estou falando do carro, então, gente, desculpa, porque teve um acidente aqui na Lagoa e aí eu não consegui chegar em casa a tempo. Graças à tecnologia, estou conseguindo participar daqui. Bom, sobre holding ou trading, uma coisa que é bem importante, né? Seja holding com inteligência. Então, quando você adquire a criptomoeda, a primeira coisa é saiba como guardá-la, né? Onde guardá-la, de que forma guardá-la. Porque não adianta você ser um holding e aí você coloca numa wallet que você perde a senha e que você não sabe o que você está fazendo para guardá-la. Então, muito cuidado quando você for holding. Quando você é trader, muito cuidado, porque você vai ficar viciado numa tela, você acorda e ao invés de você falar bom dia para a tua mulher, tu olha o preço do telefone. Ao invés de você falar bom dia para a tua filha, você olha o preço do telefone. Ao invés de você tomar café, você está vendo o preço do telefone. Então, tu virou escravo do negócio. Então, muito cuidado com isso. E é como o JP falou. Tenha atenção, saiba fazer a coisa certa. E outra coisa que foi falado, o mindset. Aonde eu quero e qual é a minha relação, que é Bitcoin, é dólar, é real, aonde eu quero. Então, para qualquer um dos dois lados que você for, sem dúvida nenhuma, saiba o que está fazendo. Entre um dos dois, se eu tiver que escolher o cara novo que está entrando, e vamos destacar o... Eu fiz o somente, muita paciência, sangue frio, e saber que nem todo dia você vai ganhar. Você vai perder também. Então, realmente tem que tomar bastante cuidado. Mas entre um e o outro, eu acho que, para quem está chegando agora, uma posição de holder. E aí, quando você teve aquele ganho, você arriscar somente o ganho como trader, eu acho... Bom, então, eu estava falando, né, entre você ser um trader, aonde você tem sempre que tomar muito cuidado, né, com aquilo que você está fazendo, e exatamente os números que está olhando. Então, bastante cuidado, e não é porque entrou agora, ah, eu fiz um curso, eu fiz isso, eu assisto o André todo dia de manhã, né, talvez a esposa do cara deve estar achando que ele prefere o André do que a esposa, né, então, bastante cuidado com isso, é muito importante. E holder, é muito importante você saber o momento que você gerou o teu lucro. Então, gerei um lucro como um holder, de uma forma inteligente, pega esse lucrinho, e aí sim, vai lá, assiste o André, vê o que ele está fazendo, vê, olha, manda para a Nox, galera, está aí à disposição, vê esses produtos antes de realmente embarcar numa. Se você não tem experiência, pelo menos de seis meses como trader, não se aventura. Pega só o teu lucro, e aí sim. E aí o teu lucro brinca, porque se tu perder é lucro mesmo, não tem tantos problemas, né, mas essa, agora, entre um e o outro, holders todos os dias. É, o que as pessoas têm que entender também é que a gente tem que tomar cuidado, são com plataformas que dizem que fazem trade e te pagam o ganho ali, e prometem de um, dois, três por cento, isso não existe jamais, né, pessoal, que deixo bem claro. Para as pessoas fazerem trade, existe muita técnica, existe muito estudo, as pessoas têm que estudar gráfico, têm que aprender muito sobre matemática, têm que ter um raciocínio muito rápido para fazer cálculos imediatos, né, porém, hoje, qualquer pessoa aí vê um vídeo no YouTube e fala resistência aqui, suporte ali, aí o cara descobre a palavra Fibonacci e fala que é trade, e mais perde dinheiro do que qualquer outra coisa, né, porque achou que descobriu isso. Vamos conversar um pouquinho aqui, então, qual que é a realidade do que move o preço de uma criptomoeda para cima ou para baixo? São as técnicas, são as leis matemáticas grafistas ou a mídia e as notícias podem influenciar isso também? Vamos começar com o Lalo Trage da Escola Cripto. Então, Rodrigo, na minha opinião, acho que é um pouco de tudo, né, como o mercado é feito de pessoas, né, e o preço nada mais é do que o que essas pessoas definem, né, na hora da negociação, eu acho que tudo acaba influenciando, notícias, né, Fibonacci, igual você falou, acho que como todos os traders, muitos usam, então, em determinadas regiões de Fibonacci, o cara pode trabalhar e fazer um lucrinho, digamos assim, mais fácil, né, então, eu acho que é um mix de tudo. A André Cardoso, do site de notícias WeBitcoin. Pô, Fibonacci é uma palavra bonita pra caramba, né, tu fala isso com teu pai e teu pai fica todo orgulhoso. Pô, Fibonacci, meu filho tá falando Fibonacci. Bom, é isso aí, são as duas coisas, sim, na verdade, tem a teoria de Dow, né, a teoria de Dow, Dow fala que os preços descontam tudo, mas eu acredito que uma das coisas do fundamento da notícia é muito importante, então, por exemplo, no tradicional, a galera que faz três lá, ela fica de olho no Twitter do Trump, vê o que ele tá postando no Twitter pra ver como é que ele vai operar, como não vai operar, entendeu? Então, notícia influencia bastante, é muito importante, e falando até um pouquinho de Fibonacci, o Fibonacci, ele estuda profundamente, assim, o sentimento da pessoa. Então, o mercado é feeling, é sentimento. Se a pessoa vai comprar ou vender, o Fibonacci tem aqueles pontos, aqueles números de Fibonacci, aquelas retração de Fibonacci, que faz parte do psíquico, do psicológico da pessoa. Então, é um pouco de tudo, sim, e influencia, sim. Tem gente que fala assim, por exemplo, eu sou trade de análise gráfica. Se você não tá vendo análise fundamentalista, se você não tá vendo notícia, então você é um trader incompleto. Desculpa falar, mas, infelizmente, é. Tem gente que é grafista, 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 cara, eu não concordo. Pra mim, tem que ser, tem que ver como um todo, né? Diego Nunes, da Mesa OTC Global Money Trading. É, nesse mercado, principalmente, né, no mercado de cripto, que é um mercado muito jovem ainda, por mais que a gente fale de números, assim, às vezes as pessoas olham, né, não sei quantos bilhões negociaram, sabe? É um mercado muito pequeno, se você comparar com o mercado tradicional. E aí, sim, as coisas aqui ficam muito, essa volatilidade toda, é porque é um mercado que tem muito mais sentimento, é, muito mais influência de pequenas notícias, às vezes. Às vezes, é uma notícia que nem seria tão relevante, mas acaba disparando, é um movimento muito forte. Então, realmente, nesse mercado, você precisa acompanhar tudo, de tudo um pouco, né? O gráfico é importante, muita gente fala que análise gráfica, análise técnica é self-fulfilling promise, é aquela promessa que se autocumpre, porque todo mundo fala aqui é resistência, aqui é resistência, e acaba realmente se tornando uma resistência. Em parte, é verdade, né, porque a lógica de análise técnica estuda como funciona o psicológico humano, então, os desenhos e tudo mais partem do princípio de que as pessoas se comportam de certa forma, que elas têm aquele sentimento lendo o gráfico. Mas nesse mercado, principalmente, é muito importante você estar atento às notícias, atento até ao rumor, né? Muitas vezes vem, ah, a história do halving, tem muita coisa por trás, às vezes muita expectativa, a gente nem tem dados ainda para embasar muito isso, mas todo mundo fica nessa expectativa, então acaba acontecendo. Então, realmente, é um mercado que você precisa ser mais completo na sua análise, e eu acho que até por isso que é importante, nesse mercado, mais especificamente ainda do que os outros, que quem se aventura no trading, realmente tenha tempo para analisar, para estudar bastante, porque é um mercado complicado. João Paulo, da Nox Bitcoin. É, existem muitas filosofias diferentes sobre o assunto, e não necessariamente alguma está errada. A análise técnica, por essência, permite a tentativa de você, com um pequeno capital, prever para onde está indo o grande fluxo de capital, né? Isso pode funcionar se você tiver um modelo de risco, de gestão de risco adequada, e ativo, por exemplo, com o Bitcoin, onde os fundamentos podem indicar que ele vai subir. Então, se você tiver uma gestão de risco, você está sempre estopando, você faz uma análise aleatória, e sempre estopa quando perde um pouco, talvez você ganhe dinheiro. O que não quer dizer que a análise técnica, o seu fundamento gráfico ali, foi a resposta definitiva. Essas coisas são meio aleatórias, e ainda assim você pode ganhar dinheiro, tendo uma gestão de risco boa, tá? E aí uma coisa interessante que a gente comentou sobre notícia, por exemplo, algumas escolas fundamentalistas, a turma muito inspirada ali pelo Nassim Taleb, que é um trader que influencia muito o mercado hoje, o cara já falou o contrário, o cara falou, olha, notícia é ruído. Então, você tem até, sei lá, que a Bolsa vai subir, porque o cenário macroeconômico está indicando isso, e aí Bolsonaro faz alguma coisa lá, que a Bolsa cai, cara, assim, notícia é ruído. Então, existem muitos traders de sucesso, bilionários, que falam exatamente o contrário. Não olha gráfico, não olha notícia de jeito nenhum, e tenta entender fundamentos de longo prazo que se sustente notícia é ruído, gráfico é ruído. Não tenho resposta correta, tá? O que eu posso falar é como eu opero, como eu gosto de operar. Eu não tento adivinhar preço nunca, não quero saber se o Bitcoin vai subir semana que vem, mês que vem ou vai cair. Eu estou sempre operando delta neutral e operando spread. Tenho minha posição para alta, porque eu acredito nos fundamentos, eu acredito até de visão de mundo, mas a minha principal premissa é essa, não tento adivinhar preço, não tomo decisão direcional, seja baseado em gráfico, seja baseado em notícias. Rossello Lopes, do Grupo Stratum, diretamente da sua Lamborghini. Já, já, chega. Cara, ultimamente, para falar a verdade, eu tenho olhado notícia, e a gente nem comentou de inside trade aqui, eu acho que a gente até pode comentar dessas informações que tem inside trade. Eu olho para a notícia, eu olho para gráfico, a esposa aí tem o evento para saber para onde estão, mas eu sou muito como o JP falou também, cara, eu sou muito pé no chão, eu tento analisar, para mim, eu estou sempre acreditando se está em processo de subida, e eu sou bem realmente papai com a mamãe mesmo, sem ter muitas, aí sem ser muito agressivo. É claro, o gráfico vale? Vale, mas nem sempre, né, olhar o gráfico realmente vai adiantar alguma coisa, até porque é um mercado extremamente pequeno. Por ser um mercado extremamente pequeno, eu garanto para ti que se amanhã um cara como o Roger Ver, entra lá no mercado, fala uma coisa, e entra numa exchange, faz uma venda gigantesca, por o cara ter uma quantidade muito grande, isso faz com que o mercado sofra drasticamente. Então a gente vê grandes players no mercado, com o poder de até usar uma notícia, que não são poucas notícias, sim, realmente é difícil de apontar, mas o meu conselho sempre para todo mundo é, olha tudo o que é possível, até mesmo a astrologia, se for o caso. Bom, então tá, na verdade é isso, né, é... ultimamente eu estou olhando até mesmo para a astrologia, para saber o que fazer, quando fazer, né, então a gente tem que olhar tudo, né, uma coisa que realmente eu sempre me preocupo, que foi o que eu falei ali, que eu comentei, é um mercado tão pequeno, aonde a gente tem side trade, a gente tem uma série de coisas que pode realmente mudar o mercado, né, então você imagina grandes players entrando e você está olhando só fazendo uma análise gráfica, não está olhando o que está acontecendo na notícia, então imagine que alguém decide, algum governo diz que agora o Bitcoin vai ser o lastro da economia dele, isso vai influenciar, né, mas é olhar sempre para tudo que é possível, né, até mesmo se o JP disser amanhã no noticiar que ele vai comprar Atlas, pode ser que tenha alguma mudança no mercado, então realmente vale sempre ficar atento a tudo e a tudo quanto é notícia, que pode vir a influenciar. Não só no Brasil, então uma coisa que o camarada quer ser trader ou o cara quer fazer holding e tudo mais, não adianta ele pensar que o mundo gira só em torno do Brasil, Estados Unidos e China, tem o mundo inteiro ali correndo, então olhar só para o Brasil não adianta, olhar só para os Estados Unidos não adianta, tem que olhar realmente para o mundo inteiro, então a vida de trader de criptomoeda, 24 por 7, no mínimo 4 idiomas ele tem que falar para poder entender como é que o mercado roda. E aí E aí E aí E aí